A gente fala agora sobre oportunidade, sobre educação, gente, porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, está com o edital aberto para concurso público voltado para profissionais do magistério. São 26 vagas aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive tem vagas aqui para Três Lagoas, e neste ano temos novidades em relação à aplicação das provas. O Emerson Willian tem as informações pra gente. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul publicou nesta semana um edital de concurso público para professores do ensino superior. Sobre este assunto eu vou conversar com a diretora aqui do Campus de Três Lagoas, Larissa Barcelos. Larissa, quantas vagas são aqui para Três Lagoas e para quais cursos serão destinados estes professores? Bom, aqui no Campus de Três Lagoas nós temos disponíveis sete vagas, das quais uma é para o curso de letras e as outras seis para o curso de medicina. E qual o salário para esses professores que vão fazer esse concurso? O salário varia entre três e onze mil reais, dependendo da jornada de trabalho e da titulação. A respeito da titulação, todos eles precisam ter doutorado? Como é que funciona, na verdade, essa questão aí no concurso? O curso de letras, especificamente, está oferecendo uma vaga para professor de edicação exclusiva com doutorado. Então, para essa vaga exige o título de doutor. E o curso de medicina está oferecendo seis vagas para especialista. Então, aquele médico, aquela pessoa que tem formação em medicina e que tem residência ou tem alguma especialização reconhecida pelo Ministério da Educação, por alguma associação brasileira de medicina ou pelo Conselho Federal de Medicina, pode estar se inscrevendo. Então, as seis vagas são para especialistas e uma vaga, que é destinada ao curso de letras, para doutorado. Quando os interessados podem se inscrever para o concurso? Quando vai abrir o período de inscrição? De quando até quando? Bom, as inscrições serão abertas no dia 29 de janeiro e elas podem ser realizadas no site da UFMS, concursos.ufms.br, até o dia 7 de março de 2023. Tem alguma taxa de inscrição? A taxa de inscrição é no valor de R$ 250,50. Pessoas que se encaixam em perfil específico podem consultar o edital e solicitar a isenção. Nós temos isso previsto no edital e tem os prazos também definidos lá para a solicitação de isenção dessa taxa. Mas, em princípio, as inscrições são no valor de R$ 250,50. Quando que serão as provas? Eu vi aí no edital que tem três etapas diferentes, que são etapas eliminatórias. Você pode explicar isso para a gente? A data e como que vão funcionar essas etapas? Bom, as provas serão realizadas de maneira inédita, vamos colocar, nos últimos anos, aqui no município de Três Lagoas. Então, essas sete vagas que estão no edital, que são para Três Lagoas, terão as provas realizadas aqui no município de Três Lagoas. As demais provas serão realizadas em Campo Grande. Então, é interessante frisar aí. Então, as provas serão realizadas aqui no Campo de Três Lagoas, de 4 a 7 de junho de 2023. E aí, a gente vai depois divulgar os locais de instalamento dessas avaliações. O concurso é composto basicamente por três etapas. Então, a primeira etapa é uma prova didática. No edital, nós já temos, para cada uma das vagas, dez pontos disponíveis que serão sorteados durante essas etapas de seleção. Então, a primeira etapa, ela tem caráter eliminatório e classificatório e é uma prova escrita sobre um tema que vai ser sorteado no início dessa prova. E, em seguida, nós temos aí, para quem for classificado para a próxima etapa, uma prova didática, onde o candidato vai ter que abordar durante, no mínimo, 40 minutos, um tema específico que vai ser sorteado ali, antes da prova escrita também. E, por último, nós temos a análise de títulos, que é classificatória. Então, basicamente, a seleção aí, para pertencer à carreira do Magistério Superior, é composta por uma prova escrita, uma prova didática e, depois, pela contagem de títulos. E já tem previsão para a convocação dos selecionados? Muito provavelmente, eles devem ser convocados ali no início de julho, para iniciarem o segundo semestre já conosco aqui na unidade. Certo, Larissa. Muito obrigado pelas informações. Então, o edital completo, você pode conferir no nosso portal também, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.